Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu estou aqui para gravar mais vídeo para vocês que é Escape da Torre do Pouco... do Pouco Louco! Uhul! Então, bora lá! Vamos jogar assim, vamos no modo do jogo, difícil e normal. Vamos ao normal, né? Vamos ao normal, certo? Tá, mas por onde começa, eu não sei. Deixa eu ver... Ah! Não! Me solta, me solta! Nossa, que maneiro esse lugar, gente! Mas vamos lá, que a gente tem que escapar dessa torre, gente! Vamos lá, vamos lá! Para cá, para cá... Pula, 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 pula... Vamos para este lado ou para este lado? Eu acho que é este, hein? Estou muito criada para não pisar nisso aqui. Oi, agora vamos para cá. Pode ir em qualquer um dos dois lados, eu acho. Hoje eu não estou entendendo isso. Hoje eu não estou entendendo isso. Calma. Oi, gente! Tipo, se a gente entrar assim, ó... Eu não percebi que isso era uma escada. Sério, eu não percebi. Meu Jesus! Ela está aqui. Ai, meu Deus! Você não vai escapar. Vou sem! Ah! Abre! Calma, calma, calma. O que eu tenho que fazer? Ficar parada? Ela é do meu tamanho, mas ela é muito pequena. Volta. Volta. O que eu tenho que fazer? Calma, gente. Ai, meu Deus! Eu achei susto. Vamos. Fugir. Come on. Ai. Ai. Calma. Que raiva. Ai, meu Deus. Ai, ai. Ai, meu Deus. Morri. Calma. Pra cá. Pra pular pra cá. Pra cá. Pra pular pra cá. E aí pula nesse. Que raivinha que eu caí de novo. Estamos no segundo. No segundo. Já no segundo andar da torre, eu acho. Agora eu vi a parede, viu? Na parede. Na parede, meu Deus. Calma. Vai, solta fogo. Poxa, eu já passei. Esse aqui tem que tomar muito cuidado. Se der um mole, já era. Ela está aqui. Pô, de novo. Quero saber, jogo. Ai, meu Deus. Não é aqui. E agora? Calma. Ela está aqui. Ela está aqui e eu estou indo aqui, né? Muito incrível isso. Ai, eu vou pegar esse diamante pra mim. Ai. Tem que pegar mesmo? Tem que ir. Ele vai pegar o diamante pra mim. Oh, diamante. Que chique. Uma bolsa de diamante, mano. Acho que quatro está bom. Eu não quero muito. Será que os que estão sozinhos têm como? Acho que não. Essa eu vou pegar, mas esse está bom, gente. Porque senão a gente vai perder muito tempo aqui. Pronto. Agora a gente pode jogar. Aí você não tem como. Ela está aqui. Só não sei aonde, né? Porque eu não estou vendo ela. Ela está aqui. Deixa eu ver se ela está aqui mesmo. Ela está aqui. Certinho. Eu posso te ver? Não. Oxe. Não estou acendendo. Não. Eu posso te ver? Não. Ah. Ah. Eu acho que na luz ela não consegue me ver. Ó. Estou na luz. Tem que subir em cima, será? Ai. Estou com medo. Ai. Estou com medo. Ai. Não, velho. Eu não estou entendendo. Muito bem. Será que ela pode me ver na luz? Ai, eu não tenho que ir para a luz. Ai, isso. Não pode ir para a luz. Quando ela vai para a luz, ela vê a gente. Quando não tem luz, ela não vê. Então, eu tenho que ir reto sem ir na luz. Não posso nem coxar na luz, nem um pouquinho. Aí. Não estou entendendo muito bem esse jogo, não, gente. Nem um pouquinho. Vamos de novo. De novo. Essa menina está igual eu, pensando que é para se esconder. Chegando até ali, dá certo. Eu não estou entendendo literalmente nada. Devagar. Aí. Como isso? Menino, me ajude. Ela tem alguma coisa contra mim. Eu acho. Os outros. Ela não mata. Aí. Que raiva, né? Como é que você entende esse negócio? Eu posso te ver. Ó. Embarrado. Cara, eu não posso nem olhar mais para o negócio. Caramba. Como é que tu pode me ver, não? Não. Que raiva. Aí eu vou passar direto. Gente, comenta aí se vocês estão entendendo esta fase. Porque eu não estou, ó. Eu posso te ver. Ai, gente. Eu acho que é toda vez que eu paro. Eu, hein. Eu. Eu acho que é toda vez que eu paro que ela vem. Ó, a fumaça dela está ali. Olha aí a fumaça dela. Ai. E aí. E aí? E aí? E aí? Não! Quase! Acho que tem que dar tipo um olhar nela. Sei lá. Eu posso te ver. Vem me ver. Me veja. Não sei, correndo porque... Não dá, não? Gente, quando eu passar, eu volto com vocês. Consegui, gente, passar depois de mil anos, ó. Tinha que ficar embaixo, gente. Eu tava do lado. Aí ela me pega. Tem que ficar embaixo. Mas consegui. O importante é que eu consegui. Vamos lá. Pula. Pula, pula. 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 Pula, pula, pula. E foi, gente. Tem que ter um montão de rato aqui no chão. Tá maú. Pula. Cadê? Dá pra ir cá mesmo? Vou ter que dar a volta. Tão de queda. Pula. Foi. Ai, gente. Socorro. Chegamos. Chegamos. Eu cheguei há um tempo. Tô ainda agora, né? Corre. Corre. Oxe. 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 E aí E aí Foi E aí E aí Eu já ia pular Foi, galera O que eu tenho que fazer? Ai, correu, meu Deus Calma, calma Eu tenho que dar um olhazinho nele, hein Um olhazinho Olé Uhul, meu Deus Voltar Vamos voltar então, né Uhul Por que ele está atrás de mim? Ai Como assim eu tenho que voltar? Não entendi Mas como que eu vou pra lá, gente? Eu tenho que puxar a alavanca, mas não tem como ir pra lá, não Eu voltei Ah, entendi Ai, tiver Um olhazinho Um olhazinho Tchau. Meu Deus. Dificuldade. Pô. Dificuldade, né, gente? Meu Deus. Muita dificuldade. Dificuldade. Fala que tá acabando, por favor. Tem 300 escadas pra subir, né? Meu Jesus. Hum, tem que atacar ele aqui. Ah, não, não é aqui, não. Então vamos cair. Uhul. Tô com a minha arma aqui, hein? Ai, meu Deus. Ai, tá maluco. Tá arrependido. Vou tacar ela já, né? Não tô entendendo. Eu não tô entendendo isso. Não entendi, galera. Ou não entendi? Ah, é aqui, ó. Tem que se proteger. Será que ela anda? Ué! Ah, é aqui, ó. Ah, é aqui. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Se proteja. Ah! Cara, não dá. Deixa eu ver se tem um monte de coisa pra se proteger. Quê? Ai, eu caí ali em cima. Não pode. Eu não tô entendendo muito bem essa fase. Maria, não sei. Olha pra cá. Ai! Ah, tem que cair dentro da água, senão morre. Ah, tá. Não pode tacar ela já, não, gente. Não pode tacar ela já, não, gente? Isso é tão bom atacar ela. Vai logo! Ah, tá. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Calma, calma, calma Para, mulher, de me seguir Eu, hein Maluco Ah, não Pô, queria se esconder Queria ficar tipo assim, ó Me proteger Vem, mulher Vai, ataca ela logo, Agilinho Vai, vai Tem que começar a atirar logo Senão perde tempo, né Aí, essa mão dela aí, gente Ataca Cáma, cáma, cáma Poxa vida Tô com muita pouca vida, gente Meu Jesus Vou me esconder logo Porque ela vai levantar a mão já Falta pouco pra ela morrer Falta pouco pra eu morrer também Olha o pinguim de vida que eu tenho Ela morreu Oxe Minha gente do sei Não gostei disso Não gostei disso Erradíssimo Muito errado Quase Caramba Quase que eu consigo, mano Tire Ai 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 Uai! Uai! É, você tá vindo pra cá, mano. Aproveita, Angelina. Vai, aproveita, Angelina. Aproveita. Aproveita. Toma, menina. Toma. Bom, agora vamos pra onde? Pra onde eu? É pra eu ir pra onde? Acho que é ali, ó. Consegui, galera. Agora vamos fazer uma coisa, porque quando tem coisa no final tem que brincar um pouquinho, né? Então, vora começar a primeira escorrega e espere que funcione. Ah, tá. Muito bom. Aí tudo preto e marrom, né? Te esqueci. Não escorrega. Aproveita aí em tudo logo. Uuuuh! Será que tem como ir nesse negócio? Ah, dá, dá, mas é um pouquinho sem graça. Olha balançando, gente. Eu gostei desse. Eu amo de novo nesse. Gostei. Vamos. Acho que eu nem fui nesse. Uuuuh! Eu fui, eu nem lembro mais. Ô, gangorra. Pena que não tem como eu ir. Não tem outra pessoa pra ir comigo. Que tristeza. Então é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado do meu vídeo. Deixa o seu like. Se inscreve no meu canal. Que aí, quando eu postar algum vídeo ou lá, eu vou indicar pra vocês. Muito obriga... Ô, gente. Muito obrigada por ter assistido o meu vídeo. E muito obrigada pelos... 8 mil inscritos. Muito obrigada, minha irmã toda. Vou se inscrever no meu canal. E agora eu quero muito conseguir bater minha meta de 9 mil inscritos. Que está perto, gente. Eu sei que eu vou conseguir. Porque vocês batem minha meta muito rápido, gente. Porque 8 mil inscritos também bateram muito rápido mesmo, hein. Então 9 mil inscritos já vão bater mais rápido ainda, né. E é isso, pessoal. Um beijo. E tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Beijos.